Nós vamos realizar uma pastelada amanhã aqui na escola agrícola, né? Vamos estar vendendo lá na frente os pastéis, junto com o Guaraná também. Vamos estar disponibilizando lá mesas também, cadeiras para sentar. Essa pastelada é em prol de arrecadação de dinheiro para a formatura do terceiro ano, né? Nossa primeira turma vai ser formada aqui esse ano, do curso técnica agropecuária. Além da pastelada também, vai ter os produtos da feirinha, né? Que vão ser vendidos lá na frente. Hoje está sendo produzido doce de leite, queijo, doce de mamão. E vai ser feito também o pastel que a gente vai estar vendendo hoje na feirinha. E qual o horário que vocês atenderão aqui? Hoje a feirinha vai estar acontecendo às 17 horas da parte da tarde. Lembrando que tudo que é vendido é feito por vocês, né? Sim, tudo que vai ser vendido hoje na feirinha está sendo produzido pelos próprios alunos mesmo.